Você é demais, muito mais pra mim Gente, há algum tempo atrás, eu disse numa entrevista que gostava quando escreviam cartas pra mim, porque a carta vem com a energia da pessoa, às vezes perfumada, a letrinha de cada um e tal, é uma coisa bacana Então, isso foi amplamente divulgado e a gente teve que, pra dar vazão à receptividade que isso causou a gente abriu uma caixa postal, botamos no Face pra que as pessoas escrevessem pra nós E isso começou a acontecer e as pessoas estão escrevendo cada vez mais E eu tenho aqui alguns exemplos que são muito tocantes Por exemplo, Maria Sofia do Pará, ela diz assim Prezado de Javan, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar Sou um adolescente de 14 anos, estou cursando a nona série do Ensino Fundamental 2 Sou uma grande apreciadora das músicas populares brasileiras E coisas assim, por exemplo, essa aqui Gabriela Reis, de Amargosa, Bahia Ela diz Boa noite, senhor de Javan Não sei exatamente como iniciar esta carta Contudo, o motivo que tenho pra lhe escrever É porque lhe sigo no seu Instagram e adoro suas músicas e sua voz maravilhosa Então, são coisas assim, ditas com o maior carinho As pessoas se dedicam a usar um pouco do seu tempo pra escrever a carta Pra ir no correio, colocar Então, é um negócio assim que emociona A carta, ela tem essa particularidade Você senta, pega a caneta, o papel, para, pensa, visualiza a pessoa E começa a escrever, começa a imaginar, começa a criar uma história Criar algo que possa transmitir o seu sentimento Isso é um movimento muito bonito E eu quero agradecer e dizer que quem quiser continuar escrevendo, pode escrever Eu vou ler a medida do possível, porque eu também tenho o tempo um pouco corrido Mas é um prazer enorme receber essas cartinhas E quero agradecer do meu coração a dedicação de todos os Dijafans Senhor Dijavan, isso eu achei incrível Nossa, a carta dela é robusta Na toa não fica de boa quem não tem o querer